Oi, hoje eu estou aqui no NG Hair, vou fazer minhas madeixas, estou aqui com o Murilo, vem cá Murilo. Vamos fazer aqui os cabelos hoje, vai ficar bem legal. Vem cá Mu, aqui o Murilo de Souza, meu hair style querido, e nós vamos transformar hoje, né Mu? Vamos fazer uma cor maravilhosa. É isso aí, até já, é o resultado.